Tiome! Tiome! Fica! standards! Piça Coap,년kay! powerful! 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 commandments of Georgia Ode wol! 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 Amém! 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 Irmue, 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 Irmue. Irmue, 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 Irmue. Irmue, 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 Irmue O que é isso? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?